O mais importante para vocês cuidarem do psicológico e principalmente fatores de risco. Vamos falar agora de fatores de risco 1. Mulheres de mais de 35 anos têm altas chances de elas terem gravidezes químicas, ou seja, de ter aqueles pequenos abortamentos. Também por aí falaram de microabortamentos. Na realidade é uma gravidez que se fixou e não evoluiu, não necessariamente um aborto clínico. Aquele que vai ter um saquinho gestacional e tudo, como vocês já sabem. Segundo fator de risco, obesidade. Quanto maior ter o sobrepeso, maior a chance de você ter estes abortamentos. Infelizmente é a realidade. Infelizmente hoje no Brasil temos quase 50% ou mais de mulheres e homens com sobrepeso, no qual nos dois afeta os resultados. principalmente na mulher, aumenta também a taxa de abortamento. Então cuidamos disto. Se você teve abortamento, se você está com sobrepeso, procure um nutricionista, faça atividade física. Tudo isto vai ajudar a que seu prognóstico melhore. Se nós temos, por exemplo, familiares, ou seja, a sua mãe já teve abortamentos recorrentes, doutor, minha mãe engravidou cinco vezes, nós somos unicamente dois filhos, será que não temos alguma pequena alteração genética? Bom, quando você tem mais de um abortamento, e por que falo mais de um abortamento? Porque o primeiro abortamento, ele é extremamente frequente. E eu sempre comento, mulheres que às vezes têm dois filhos, elas podem ter abortado também uma ou duas vezes. O importante é, quando você tem dois abortamentos seguidos, cuidado, aí sim é provável que exista uma causa maior do que aquela alteração natural dos embriões. E quais são aquelas causas que podem acontecer? Algumas ter relações com a genética do casal. Ou seja, o marido ter alguma alteração que falta um pedacinho de informação, e ele passa a informação incorreta, igual a mulher. Então os dois, sobretudo se tem alterações antecedentes familiares de abortamento. Outra causa, malformações uterinas. As malformações uterinas são úteros que têm septos, por exemplo. Imaginemos que nós temos o útero e ele tem uma parede no meio. Isto vai fazer com que alguns embriões se fixem nessa parede, que não tenha a irrigação ou o sangue suficiente, e que isto faça com que eles não evoluam. Outras alterações são também a presença de pólipos. Nós temos o útero e uma pequena crescente, ou seja, uma pequena, uma mucosa que cresce como se fosse uma pequena berruguinha, que não tem relação viral, mas como as outras berrugas do colo do útero, senão que ela é da mesma mucosa, ou seja, do mesmo endométrio que cresce e sangra depois, só que ele continua crescendo, crescendo, crescendo. E aí nós temos esse pólipo, que é uma estrutura que pode atrapalhar tranquilamente a implantação dos embriões e é também de fácil solução. Mas é uma das possíveis causas de alterações. Olha só que isso. Obrigado.